Música Meu nome é Everson, eu sou colaborador da Puntraus, da Malong, aqui da Baixada do Brunense, de Sediar em Nova Iguaçu, e essa atividade de hoje, ela, vocês já viram pela divulgação, nós chamamos um debate que, a Baixada e os Mega-eventos de um reino. Na verdade, a nossa intenção ao estar propondo essa discussão é entrar numa reflexão, num debate, a partir de grandes transformações, que a gente pode, assim dizer, que estão previstas para a cidade do Rio de Janeiro, mas também para o Grande Rio, em alguns casos até mesmo para o Grande Rio, que são grandes investimentos, que se caracterizam, enfim, um período, uma fase diferenciada de obras que são tocadas aqui, ou ali de forma mais continueira, de modo que esses investimentos, parte deles, tem alguma relação mais direta com esses Mega-eventos, como a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016, mas também alguns outros eventos muito grandes que vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro, e alguns outros investimentos, eles não têm uma ligação direta com a realização da Copa do Mundo, ou dos Jogos Olímpicos, mas, por alguma ou coincidência, ou mesmo planejamento, eles estão previstos, esses investimentos, para serem realizados também durante esse período, de forma que, se a gente juntar as duas coisas, intervenções pensadas com um olhar mais, uma relação mais direta em relação a Mega-eventos, ou algumas outras obras, a gente vai acabar encontrando uma correlação entre eles. E a nossa discussão, nós que estamos aqui no Machado, e esse debate foi pensado dessa forma, nós estamos em esquerda, porque afinal, tínhamos que estar em algum lugar, em esquerda, na Vua Sul, em López, etc., mas, enfim, optamos por fazer o debate aqui, e a discussão, a preocupação é, e a Baixada, o que ela tem a ver com essas questões, o que está sendo pensado aqui para a nossa região, e como está, inclusive, o desenvolvimento disso, a participação, o conhecimento por parte da sociedade. Então, na verdade, é esse o debate que a gente quer, que a gente propôs a estar fazendo hoje, e, para isso, a gente convidou a chamar aqui para a mesa, um amigo da nossa região, em relação com várias pessoas aqui, convocado em uma transcrição, que é um companheiro Aércio de Oliveira, que hoje é um dos coordenadores da FASE, e aí, assim, o Aércio vai estar fazendo uma explanação, fazendo uma palestra sobre essas questões, e a partir daí a gente vai estar, então, trocando uma porta. Então, a gente, bom, são 7,45, da Baixada, previsto uma 7,30, então, aí, acho que já é bom conversar para privilegiar, né, e quem vê, se chegar mais alguém, é para quem vê outra coisa, por exemplo, no caminho, que não convido a essa, para sentar com a gente, sentar, se apresentar, também, para a gente conversar. Eu estava falando que tem toda uma dinâmica aqui de mídia, tem câmera ali, câmera ali, então, tem esse processo aqui. Poderia ser um semicírculo e tal, 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 mas tem esse ritual, e é legal divulgar, enfim. Bom, já de cara, algumas pessoas, acho que são poucas, pessoas que não conhecem, eu me chamo Aércio, eu moro já há bastante tempo, na cidade de Mano Pó Sul, e trabalho na FASE, coordenando o programa de lei da cidade. Também algumas pessoas já conhecem a FASE, uma instituição que atua em seis estados, no Brasil, e o nosso programa, existem dois programas, um é de segurança alimentar e agroecologia, e o outro programa que aborda, né, todas as problemáticas do campo urbano, que é na região do Proletário de Recife, em Pernambu, em Belém, no estado do Pará, e na região do Proletário do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, nós já atuamos há um bom tempo na Baixada Fluminense, também infraestrutura urbana, políticas públicas, com muito foco para saneamento e educação. E no Rio de Janeiro, também temos uma presença, atualmente a gente está acompanhando muito de perto o projeto Pouco Maravilha, que está mais relacionado às Olimpíadas de 2016, então aquela área portuária, Morro da Providência, temos acompanhado de perto, né, tudo que se relaciona ao conjunto de área, ou ao conjunto de espaço. Eu vou falar um pouco disso. E, quando foi feito o convite, também quero agradecer o convite feito pelo Concausa, pela instituição, e tivemos a oportunidade de juntos, porque somos do Rio de Janeiro do Campo, da Associação Brasileira de Organizações Convergamentais, e tivemos em Caxias, fazendo esse debate, e ele ficou um pouco invisível. Eu queria aproveitar a oportunidade que o nosso tema, assim, é tão valioso, e tentar, e as pessoas que estão aqui muito interessadas, de ir para uma quarta-feira, enfim, comida da semana, e tal, que é a gente cansada, com o alimento do trabalho, tem uma novela, tem essas coisas todas. mais é tentar discutir os mega-eventos esportivos, mas dentro da discussão, dentro da cultura, do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, vem passando principalmente a partir de 2003. e eu estou, na verdade, vou reproduzir um pouco, vou tentar, claro, matizando um pouco, vou tentar reproduzir uma discussão, que eu tive a oportunidade de realizar, o Miguel Pereira, no debate que foi organizado, seminário sobre o ICMS Verde, foi convidado, o convidado foi apresentado para uma fase, e na ocasião, estava lá o Vicente Moreira, uma pessoa também conhecida, uma pessoa secretária, eu não lembro exatamente, mas é da área de obras, de grandes investimentos também, do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero ressaltar isso, porque, quando a gente pensa, em ETV esportivo, isso é uma pesquisa recente, tudo que tem, de recurso projetado, seja da iniciativa, da iniciativa privada, as grandes corporações, indústria de equilíbrio, pessoal ligado a gás, petróleo, e o poder público, quando você olha, negra eventos esportivos, Copa do Mundo, o que acontece, vai acontecer em 12 cidades, ou no Rio de Janeiro, o montante de recurso para isso, não passa de 3% desses investimentos. O que eu quero dizer com isso, e que, às vezes, é dado muito pouca atenção. e aqui estou eu sozinho com o tempo.